Música Os peixes galera Aqui ó Olha os peixes Aí na beira Aqui ó Aqui ó Olha os peixes Ó, é muito aí. Aqui ó, olha o tamanho do peso. Ó quanto. Ó. Ó. Peraí. Peraí que montadeiro. Os bichos estão brincando aqui. Aqui ó, areia, água. Aqui ó, ó. Ó quantos peixes. Ó, quase no meu pé ó. Aqui. 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 Ó quantos peixes. Ó muito. Ó. Ó quantos peixes. Ó. Ó quantos peixes. Aí. Pesca da tilápia. Um balde já cheio. Aí. Um balde cheio. E uma abarrotada. Ó. Aí. Aqui. Peraí de Ponta Negra. Ó, olha só. É muito peixe. É muito peixe. É muito. Aí ó. Mais uma cestinha aqui ó. Mais uma cestinha. Pescadora nata aí. Aí ó. Olha só. Olha lá. Olha o poça. Olha lá. Olha lá. Aí. Aí que coisa linda. Aí que coisa linda. O balde não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. ó cuidado para não passar por cima de um ali tá